Música Existam e arestos, sempre com convicção Sabendo por em que a vida às vezes cria ilusão Eu por aí não vou, o meu caminho é diferente Por que quem não se sente não é fita boa gente Não sei por onde vou, não sei para onde vou Mas é que não vou por aí Não sei para onde vais, nem quero saber mais Quero estar bem longe de ti Tentei fazer de tudo para poder ajudar Cheguei à conclusão de que te estavas a cagar Não há volta possível, o teu tempo acabou Há muitas irentes mas é que eu por aí não vou Não sei por onde vou, não sei para onde vou Mas é que não vou por aí Não sei para onde vais, nem quero saber mais Quero estar bem longe de ti Não sei para onde vou, não sei para onde vai Não sei para onde vou, não sei para onde vou Mas é que não vou por aí Não sei para onde vais, nem quero saber mais Quero estar bem longe de ti Não sei para onde vou, não sei para onde vai